Pontapé inicial para o Chile, está ali o centroavante, Cazelli, uma figura bastante conhecida do torcedor brasileiro. Jogador com o número 9. Na ponta esquerda, Rojas. Sai o Chile. Finalmente começa o jogo para o torcedor de Ribeirão Preto, que aguardou, já não vou dizer há mais de dois meses, mas aguardou um mês. A abertura é boa para mim, é para Gatica. Tocou Cazelli. Melhor para Dubô. Aí, bom valer. Olha a sobra, Reinaldo foge Zico pela meia-direita, Reinaldo ainda tentou ali a tabela, o corte foi na hora certa. Cobrança para o próprio Rojas. Sócrates, brigando com Cazelli. Tem Paulo César, vem Zico, preferiu Zico. Oscar e Valdir Pérez, está fora da grande área. Olha o que ele arrombou, de presente. Boa bola, Cazelli, o gol do Chile, pintou no peito, matou o Edinho. De primeira, Rojas. Cazelli. Ainda Cazelli. Tentativa de primeira de Zico, Zé Sérgio, dificultando para a seleção brasileira. Cazelli. Cazelli. O Romualdo marcou o empurrão, portanto a pausa favorece ao selecionado do Chile. Chegamos a 10 minutos do primeiro tempo, aqui em Ribeirão Preto. E gol! Completamente impedido. Não vale mais nada, marcou o Arnaldo César Coelho. Reinaldo fugiu ali pela meia-direita. Edevaldo, Zico, bom corta-luz. E é Edinho. Tentou Sócrates, Zico. Sócrates, para Zico. Mais aberto, goleiro, Mário Osmer. Rojas. É no comando para Cazelli. Boa, pintou um jogador aviridoso, é perigoso. Patiça na cobertura. Apenas se protegeu, ainda Zé Sérgio. Zico. Liberdade para Sócrates. Sócrates. Na velocidade. Edinho, Cazelli. Olha o perigo. Cazelli no mano a mano é perigosíssimo. Aí, Cazelli. Edinho. Mas não pode ficar assim. Então fica Edinho sozinho contra o Cazelli. Pela vantagem o time do Chile. Cazelli. Edinho, perfeito, perfeito. Perfeito. Zico. Boa progressão. Edevaldo. Reinaldo. Zico. Júnior com liberdade. Zico. Sócrates. Deixou para Zico. Quando eles se entendem, adiantou demais. Toca bem o Chile. Cazelli. Sócrates. Com muito espírito de compatibilidade. Reinaldo. Zé Sérgio ganha. Sente a perna. Sai mancando. O Romualdo paralisou. Zico. Como se fecha bem o Chile. Isso dificulta cada vez mais. Mas tem um homem chegando, ou dois homens chegando, na intermediária da... Zico. Lá vai o Chile recebendo o Cazelli. E Yannes. Edinho dividiu e acertou. Rojas. Zico. Edinho vai acompanhando a linha da bola. Zico, Edinho. Sócrates. Zico um pouco mais livre. Zico. Bateu para o gol, na direita. Gol! Márcio de Zico. Grande gol de Zico. Gol do Brasil. E o Líberal preto Zico, uma bomba sensacional. A marca dos 31 para Alegria do TV. Para o desafogo da comissão técnica. Um tiro de fora. Levantou a cabeça. Viu o lado aberto do modelo Osped. E aí a categoria de Zico. A qualidade do craque. Um para o Brasil. Zero para o Chile. Gerson, uma marca de 31 minutos. Atrasou um pouquinho. Recebeu a bola do Socrates da intermediária. E realmente, você disse bem, ele viu. Estava aberto. Olha o Zico outra vez. Parece que está ganhando mais moral. Está mais confiante. Isso é muito importante. 22, o Brasil enfrenta a Bolívia. Você no Rio de Janeiro. Vai dar o seu calor à seleção. Estará definindo a classificação para a Copa do Mundo. A jogada na frente. Tinha que ter um homem lá dentro ou dois, pelo menos. Brasil com o posse de bola. Zé Sérgio, ouve falta já marcada e já cobrada. Zico, ligando o Valdir Pérez. Zico, o autor do gol do Brasil. Procurou Sócrates. Está aí para Júnior. Ninguém avisou. Zico. Sócrates. Reinaldo. Que trio. Reinaldo. Zico. E Devaldo. Olha o Chile chegando com perigo. Cazelli dominando o pé esquerdo. Valdir Pérez toca nela ainda. Valdir Pérez ainda tocou. E o Cazelli quase, quase empata a partida aqui em Ribeirão Preto. Na dividida. Ganhando de Oscar. Reinaldo. Zico. Júnior. Zico penetra Sócrates. Lançou mal. Zico. Olha a sobra para Reinaldo. Olha o Zico penetrando. Boa bola para Zico. Melhora o zagueiro central. Bem na jogada. Valenzuela. Vai penetrando o Júnior. O Zico. Roboltz que não ouve nada. O goleiro parece que fica mais para o meio do gol. Ele não deu tanto ângulo ali para o Zico não. Por cobertura. Bigorra. Paulo Cesar. Zico. De primeira. Olha o Reinaldo. Os bem. Zico está colocado ali pelo comando. Batista com ela. Zico, Reinaldo. Para Zico de novo. Os três maiores jogadores. Lançamento para Zico. Edevaldo. Zico. Edevaldo passou sem bola. Zico. Ganhou do primeiro. Bateu para o gol. Bateu mal. Bom Valé. Ficou Batista. Tentativa de Cazelli. Boa tabela. Valdir Pérez. Gol do Chile. Cazelli. Cazelli penetrando pelo miolo. Tocando de saída de Valdir Pérez para a pequena torcida. Chilena comemorar em Ribeirão Preto. Cazelli número nove. É oportunista. É um bom jogador. Dois para o Brasil. Um para o Chile. Com uma tabela no miolo da zaga do Brasil. Todo mundo olhou. Teve gente que parou na jogada. Olha o contra-ataque do Chile. É perigosíssimo. Ianes pela esquerda. Pela direita. Cazelli. É para Cazelli. José Roberto Reit não deu posição irregular não. Muito pelo contrário. Quartista na sobra. Chile se anima com o primeiro gol. Zico. Júnior. Carrega Zico. Pou a bola para Sócrates. O cruzamento é bom. Rebote de Sócrates foi enganado no kick da bola. Cazelli. Que jogada do Sócrates. Ainda ele. Pou a bola para Zico. Fechou com ele. Para Zico. Pode bater para o gol. Goleiro do Chile continua gesticulando. Cazelli. Liberdade para Zico. Liberdade para Sócrates. Está ao lado dele. Reinaldo. Vai sair Reinaldo. Não conseguiu. Júnior. José Sérgio estourando. Zico. Inteligente. Júnior. 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 Boa abertura na direita, não esperava Paulo César Serginho, o perigo está por ali ainda Olha a Devaldo, uma bomba podia sair Ainda aposta de bola brasileira Zico Serginho Lá vai a seleção brasileira pela meia direita 2 a 1, segundo tempo Zico, boa bola para Serginho Ganhou, mas ela bateu muito forte Ele mesmo se lamentou Rojas De presente para Zico, Sócrates Tomou bem A jogada grande área para Júnior Vira Zico de primeira Batista Porcentação de Zico na armação junto com Sócrates Início de jogada com Zico pela meia Paulo César na meia direita, Zico Colocou a frente pela meia esquerda Enquanto tem um chileno se aquecendo É, vai ter alteração no time do Chile Vai entrar o número 16, Rivas No lugar do número 7, Gatica Pegou Zico Serginho penetrou, mas está lá Cercado por 4 Júnior rapidamente com Zico Serginho fechando lá Boa bola para Zico Boa bola para Júnior Sabela muito longa, muito longa Deve entrar no lugar do jogador Cazelli Desde o momento que eu botei a roupa A gente sempre tem uma esperança Mas se tiver que entrar aí, vamos entrar com E o Cazelli não quer deixar o gramado não, hein? É Ele não está entendendo nada Diz que o calor deve ter feito mal para o treinador do Chile Isso é o que pensa o Cazelli Agora sim, que realmente Depois disso Do quarto recado, ele deixa o gramado Lá vamos o chileno O Zico acabou dominando Tentava Herrera Melhor Júnior Completou Zico Da seleção brasileira Sozinho Foi exatamente aí o estouro Não pode ficar sozinho ali Tem que estar alguém encostado com ele Lançamento para Serginho Toque de cabeça Mais grande intervenção do Mário Ousman Mas ele tem uma facilidade Com a mão Veja bem, ele subiu com o braço esticado No topo de cabeça de Zico Com uma mão só Dois para o Brasil Um para o Chile Zico Chamou Éder Zico Dois se projetam Primeiro Batista Segundo Edevaldo Éder Zico na ponta esquerda Serginho no comando Pedindo a bola Lá vai Zico Serginho Ajeitou Pé esquerdo Bateu A direita Pou a jogada ali Serginho Para o Brasil Paulo César na dividida Zico Marcou a falta Empurrão do Zico Éder Zico Lá vai Zico Na direita para Paulo César Tentamente com Paulo César Edevaldo Zico Serginho procuravam A melhor posição para receber a bola Ninguém percebeu Menos de 1,30 Eu achei Nesse jogo Do meio do campo Para frente O time vai bem Não há problema nenhum Algumas jogadas O jogo inclusive Muito fechado Por parte do Da seleção chilena Vai apitar Romualdo Fim de espetáculo 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 Fim de espetáculo